Música Muito obrigada, muito obrigada, Anazinha Um convidado muito esperado pelo público brasileiro Estamos recebendo hoje um jogador de basquete Correta, produção? Não Ué, tá na minha pauta aqui que é um jogador de basquete Não É o que? De futebol Ah, é de futebol? Então pode entrar Emmanuel Emmanuel Cenório Vem pra cá, Emmanuel Uuuuh Você tá vindo me cumprimentar Ah, gente, você tá vindo me cumprimentar Além de um jogador de futebol e educado Você tenta me conquistar por conta de alguma coisa, Emmanuel Nada a ver, né? Então bate aí Pode ficar à vontade, toma aí seu cafezinho, Emmanuel Fazer um brinde, né? Uuuuh Tá nervoso? Como é que tu tá aí pra essa entrevista aí, Emmanuel? Não, não tô nervosa Vem Não tá levando nada, né? Tá tudo certo, né? Eita, mas vai beber muito arco hoje Deixa eu ver sua roupa Mostra aí seu look aí pra gente aí de jogador profissional mesmo Fica de pé, não é? Desfila aí pra gente Que isso? Eu não quero Diretamente de Paris, hein? Uh, bonitão, cara Essa cadeira aí do teu lado aí, ó Tá vazia, né? Deve tá faltando alguém, tá não? Tá faltando O que é que é essa pessoa que tá faltando aí dessa cadeira? Valentina Então pode entrar Valentina Sobrio! Uh! Desfila aí, desfila aí pra gente Caraca, ela veio trajada de jogadora Brasil! E aí, gente? Conta comigo Como é que vocês dois se conheceram, né? Porque no último vídeo a Valentina falou um pouquinho de você, Manoel Pô, inclusive Falei que eu te conheci, tá? Porque a Jaque não te conhecia muito a fundo Ela falou que você tem peruca É verdade isso? Eu tenho peruca É muita verdade Nossa, esse funciona muito legal Você tem uma coisa aqui no cabelo Ó, aqui, Manoel Tu acha que isso aqui não... Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Até que isso não Ah, é mesmo Tem uma peruquinha ali É Isso aqui é natural Bota a mão pra você sentir É mestre, né? Olha aqui Olha aqui É falso É falso É falso É... É... Então, conta pra mim aí, vocês dois Como é que vocês dois se conheceram, hein? É... Eu entrei... Quando eu entrei na escola Quando? Ele ficou assustado Assustado? Ah, porque ele te achou assim... Não, ela entrou primeiro que eu É Entrei por último na sala Entendi Aí quando tu entrou, tu olhou pra ela Aí tu passou Não Não falei nada 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 Falou nada Porque a gente tava com vergonha Eu... Eu só tava pensando na minha mente Todo mundo lá Tu pensou na tua mente o quê? Eu só vi ela e parou de olhar Olhou ou parou de olhar? Sim Eu tava com vergonha Então a gente pode dizer que vocês são o quê? Amigos 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 Amizade Amizade Você tem quantos anos, Emanuel? Desculpa perguntar Seis Com quatro anos eu entrei no futebol Aí depois eu fui pra outro Aí depois eu... Aí depois meu pai me colocou numa escolinha Aí depois ele me colocou no cubo A sua inspiração no futebol, então? Quem é? Teu pai Teu pai, pô? Só o teu pai? Só meu pai Pô, bonita Ele deve estar emocionado nesse momento Bota uma música de emoção aí, produção Vai lá dar um abraço nele, vai Vai lá dar um abraço nele Olha aqui Ih, chorou Qual que é o time hoje? No futebol Mengo Mengo? Uuuuuh! O Flamengo, Flamengo Tem que ir pro Flamengo Caraca, então na tua casa tu fica contra teu pai, né? Porque teu pai é Vasco e tá Flamengo, é isso? Ele me leva no Mengo, no Maracanã, pra torcer Só que ele não conta música É? Não Aí eu também não vou pro jogo do Vasco Entendi Porque eu não gosto de cantar música do Vasco e nem sei Na sua família tem algum jogador do Flamengo? Porque tu é famoso pra Canamba Sim Do Maldindo O Maldindo Rafinha Uuuuuh! O Maldindo é o Rafinha do Flamengo? Sim Meu Deus Essa pergunta todo mundo quer saber, Manoel Se você não fosse jogador, o que você seria? Sim Se não fosse jogador, seria o quê? Jogador de basquete Mas o tamanho? Como é que faz com o tamanho? Porque, ó, vamos ver lá o meu tamanho pro teu Caramba, tem um pouquinho de diferença aí, Manoel Acho que eu Ah! Ah! Já que a gente tava falando do teu pai Você trocaria o teu pai por uma bola de futebol? Sim Oh! Sim! Sim! Caramba, gente, pesadas isso Sim! Eles são bem sinceros Eu acho que ele não gosta da família dele, gosta de bola É, gosta de bola Eu gosto mais do que a bola Tu não gosta da bola, tua família tu ama, né? Eu amo a minha família, só que eu gosto de bola Então por que você trocaria a minha família inteira por uma bola? Não, não, aí não Aí não, aí eu troca... Coloca Aí eu ia pra minha família Eu acho Só que... Só que... A bola... Se a bola for bonita, aí eu... Aí... Aí eu não jeito Qual é o jeito que você deve... Aí eu gosto dos dois Tá bom Hum, tô com vontade de mijar Pô, produção Nossa, o povo devem querer mijar Leva aí no banheiro aí, já Vai lá, vai Pelo amor de Deus Não faça o check, não Temos aqui comigo uma bola Com o Emanuel provar A gente que ele é pão de bola dela Essa que eu quero ver, Emanuel Não quebra alguma coisa, não Deus me livre Maxi, cuide Eita Ele viu Eu falei Filho, isso é o peixe doente No flow Desse jeito Vamos comprar o copo Cuidado aí, Emanuel Ó a cabeça, produção Ó, Emanuel Bom demais, bom demais Então, Emanuel, agora falando sobre namoradinhas Porque eu acho que você não tem idade pra isso Né, apenas seis anos Nem pensa nessas coisas Já apareceu alguma Maria Chuteira na tua vida? Maria Chuteira? Chuteira, isso Chuteira, isso Chuteira da quê? Então, a Maria Chuteira É as namoradinhas Que ficam em cima dos jogadores de futebol Entendeu? Essas coisas Já apareceu alguém assim na sua vida? Com apenas seis anos? Ninguém achou? Sim Sim Eu, eu cuspei Não Não Chuteira de pé ou chuteira de menina? Chuteira de menina Maria Chuteira de menina Ah, tá Fiquem sabendo aqui no meu ponto, Emanuel Que você tem um talento escondido Não é só futebol não, tá, gente? Eu soube que ele canta Então eu quero escutar uma falinha de uma música Vamos lá Pode contar pra gente Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné 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 Ela não precisa de salto Ela para o baile Só de ter eles no pé Ela tem um brilho Que brilhante Que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Que dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma Palmas pro nosso convidado Ela não usa boné Foi incrível, gente Espero que vocês tenham gostado da participação do Emanuel e da Valentina Sobreio, né? São melhores amigos e assim serão melhores amigos Sim Antes de acabar esse programa Eu quero fazer uma piada Hum, é um rato Conta pra gente Um grande beijo pra vocês Um pio e um beijo Um pio e um beijo O meu negócio fica colado Olha aqui Aqui Aqui, 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 aqui Pra quem não vê, olha aqui Aqui, aqui, aqui No próximo programa eu venho de toca na cabeça, tá bom? Tira, 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 tira peruca Tira peruca Tira, 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 tira!